Oi Epifão, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fotografia e vou mostrar dicas legais pra você que quer tirar foto com o seu celular. Sempre me perguntam aqui nos comentários, Andressa faz um vídeo, eu vou assinar dicas com o celular, não sei o que. Então eu vou mostrar pra vocês que tem uma maneira legal de se tirar fotos com o celular de uma forma meio que profissional. Muita gente não tem câmera ou não tem uma câmera que tem uma qualidade boa e tem só o celularzinho que quer tirar fotos bonitinhas. Então eu vou compartilhar com vocês algumas ideias legais. Primeira dica, procure saber as configurações do seu celular. Você tem que ir lá nas configurações da sua câmera e ver se a resolução é boa, né? Se tem, dá pra fazer, dá pra fazer o que, Pedro? Dá pra ajustar o brilho, o contraste, entre outras coisas. Isso é muito importante, porque se o celular não tiver isso, pode ser que tenha favorinhas na hora de fotografar. Então no iPhone não tem, tipo, muita função de brilho, qualquer dessas coisas. Pelo menos no meu celular não tem. Eu poderia mostrar pra vocês, só que o meu celular tá quebrado. Daí, ó, no Android, pelo menos nesse daqui, que é o de Pedro, que é o Motorola, tem algumas funções. Cadê as funções daqui? Nesse daqui de Pedro, ó, dá pra, tipo, aumentar o brilho. Então procure pelo seu celular quais são as funções dele antes de você tirar o meu fotinho. É sempre bom lembrar que as funções, elas vão variando pra cada celular. Então antes de qualquer coisa, pesquise a resolução da sua câmera e as configurações dela, pra no final você conseguir tirar uma foto perfeita. Então, outra coisa importante que vocês precisam focar é a iluminação. Ou seja, a posição que a luz vai estar na sua foto. Vocês podem aproveitar uma janela, que tem a luz do sol, assim, na cara. Se preocupe também com o horário, porque durante o meio-dia o sol tá mais forte e daí a foto pode estourar. Então, tipo, agora eu tô num horário de 5 horas, 5 e pouca. 4? Vai dar 5 horas. Então o sol tá um pouquinho mais fraco, tá um pouquinho nublado. E daí a imagem pode ficar boa. Uma ideia muito, muito legal pra você que não tem, tipo, luz, ou não quer ir pra um local muito claro, ou que não quer ficar, tipo, fora do seu quarto, é tirar uma foto na frente da janela, porque a janela vai ter muito sol. Daí dá pra brincar um pouco com isso. Se você for tirar uma foto, tipo, na frente da janela e não usar a janela como luz, a foto pode ficar estourada. Então, além de prestar atenção no ambiente que você vai tirar foto, é bom prestar atenção também no fundo, tá? Uma dica muito boa é você prestar atenção no ambiente, no que vai estar atrás de você, né? Porque também não adianta tirar uma foto muito bonitinha, tipo, assim, toda maquiada e produzida e tá legal e aparecer alguma coisa que foi errada aqui no fundo. Eu já tirei foto assim, foi bem constrangedor. Mas, enfim. O formato da foto também é muito importante. Você pode tirar ela de forma horizontal ou com uns quadradinhos, tipo, que é o básico do Instagram. E você só vai linkar a foto direto pra suas redes sociais. Então, sobre o formato da foto. No Android, eu não sei se tem alguns celulares, mas no iPhone tem, que ele dá pra mudar aqui o formato pro quadradinho, ó. Vou dar a câmera boyzinha. Dá pra mudar pro quadradinho. Então é ótimo, porque você já pode tirar a foto certinho e botar direto no Instagram, né? Se você gostar desse formato quadradinho. Porém, no Instagram a gente já pode mudar o formato, deixar ele na vertical ou na horizontal. Na vertical é bom, porque você mostra seu rosto, pode mostrar o cabelo e um pouquinho do busto, né? Pra algumas meninas que gostam de mostrar, assim, os peitos, é uma dica interessante, né? Fazer aquelas postens com a mão, que eu sempre faço. E, na horizontal, é maravilhoso pra quem quer mostrar o ambiente. Você pode estar viajando pra algum lugar. Ai, meu Deus, tô em Paris, quero mostrar a torre Eiffel. Eiffel, sempre não sei como falar. E daí, na horizontal, é maravilhoso, porque sempre aparece o ambiente. Então, se você quer tirar foto em algum lugar e não tem ninguém pra tirar pra você, essa dica é ótima. Deixa eu fazer assim. E sobre a selfie, se você não tiver alguma pessoa pra fotografar pra você, né? É bom tirar a selfie, que é você sozinha, com a sua mão e fotografando assim. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Se você não quer que essa foto fique muito superficial, tipo assim, aquele braço alongado, às vezes eu programo uma foto na parte frontal, saio correndo feito uma doida e tiro a foto. E fica legal, fica muito interessante. Tente isso. Tente isso. Tente isso. Tente isso. Então, para a selfie, eu já mostrei uma ideia bem legal pra vocês chorando em fotos sozinhas, né? Um tripé improvisado. E se você não quer que apareça o seu braço, tipo, é uma dica muito boa, porque tem gente que tira foto assim e daí fica, tipo, o braço aparecendo. Aparece o sovaco, né? Se a pessoa não se depilou, vai ser ruim. Eu falo a dica, tipo, muito doida, né? Então, uma dica muito legal, que, tipo, não é uma coisa maior segredo do mundo, é só você encurtar seu braço. Dá um pouco de cãibra? Dá. Dá, né? Mas tudo por uma foto. Peraí, deixa eu me arrumar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as dicas. Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo, que me ajuda muito. Se inscreva no canal, que eu vou adorar. Que eu vou adorar o quê? Eu vou adorar muito você estar inscrito aqui, tá? Se você quer ver outros vídeos de fotografia, eu vou deixar aqui, ó, passando alguns vídeos que eu já gravei ali sobre fotos. E também vai ter um card aqui em cima, com outros vídeos que você pode procurar por lá e ver outras dicas. Enfim, siga as minhas redes sociais, que eu vou estar por lá. Você pode me ver todo dia, no Twitter, no Snap, viu? Com cara lavada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Big, big beijos e tchau!